Agora voltando para a nossa realidade, vamos trazer a atualização das últimas 24 horas de quantos novos casos de covid foram registrados aqui em Alagoas. O Willams Tavares está comigo ao vivo e tem as informações, coloco o Willams aqui na tela. Boa noite, Willams. Quantos novos casos de ontem para hoje e infelizmente ainda continuamos naquela média alta de mortes, né? Boa noite, Edson. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. De acordo com a CESAL, o último boletim traz 378 novos casos da doença. Estão em isolamento domiciliar 2.744 pacientes. No total são 2.656 óbitos. Os casos suspeitos são 8.522. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 9 mortes, sendo 5 na capital e 4 no interior. Estão recuperados da doença 107.088 pacientes e 43% dos leitos hospitalares estão ocupados. Um dos fatos que nos chama a atenção no boletim desta quinta-feira é que dentre as 9 mortes, apenas um homem de 45 anos que morava aqui em Maceió não apresentava comorbidades. Ele estava internado no hospital da mulher no Poço e acabou morrendo. E conforme você mostrou, Edson, no início dessa informação, os números continuam crescendo. E sobre os óbitos, se mantendo nessa constante entre 8 e 9, já faz alguns dias que temos destacado essas informações, principalmente o número de óbitos e nas últimas 24 horas 378 novos casos da Covid-19 em Alagoas. E a gente sempre repassa e transmite essas informações para que as pessoas que estão em casa nos assistindo sigam essas recomendações, essas orientações, sempre obedecer a essas regras sanitárias. Voltamos com você, Edson Moura.